Eu digo lá que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão da nossa caminhada, é assim Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sujei, porque eu acho que fruta de mim Eu já passei por isso, parece que eu era mais novo Agora se ela der, ela vai ser pra criminoso Ela vai ser, ah, vai ser, mas vai ser pra criminoso Eu digo lá que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão da nossa caminhada, é assim Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sujei, porque eu acho que fruta de mim Eu já passei por isso, parece que eu era mais novo Agora se ela der, ela vai ser pra criminoso Ela vai ser, ah, vai ser, mas vai ser pra criminoso Ela vai ser pra criminoso Eu digo lá que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão da nossa caminhada, é assim Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sujei, porque eu acho que fruta de mim Eu já passei por isso, parece que eu era mais novo Agora se ela der, ela vai ser pra criminoso Ela vai ser, ah, vai ser, mas vai ser pra criminoso Ela vai ser, ah, vai ser, mas vai ser pra criminoso Ela vai ser, mas vai ser pra criminoso Ela vai ser, mas vai ser, mas vai ser pra criminoso Ela vai ser, mas vai ser, mas vai ser, mas vai ser